Eu fiquei um pouco nervoso no momento do teste, porque nunca tinha feito teste, né? Era a minha primeira vez, só tinha jogado na minha cidade, disputando campeonatos regionais, em cidades próximas, pela escola, mas teste mesmo nunca tinha feito, foi a primeira vez. Mas depois que eu entrei em campo, comecei a treinar, fiquei bem tranquilo, consegui fazer meu melhor. Tanto é que eu ia ficar um mês em teste, com 10 dias já me chamaram para falar que eu estava aprovado, que eu ia federar, que eu ia começar a jogar. Então aquilo ali foi um motivo de muita felicidade para mim. E foi ali no Rio Branco que eu comecei toda a minha trajetória, foi o time que me deu suporte no início, que fez com que eu aparecesse, então para mim foi muito bom. Depois que eu passei no teste, aí meu pai e minha mãe sempre procuravam me acompanhar, porque era um pouco longe também, eram 400 quilômetros mais ou menos, de americano até na minha cidade. Mas sempre que possível eles iam lá para assistir jogos, meu pai me incentivava muito. E para mim foi muito importante, porque eu sou filho único, minha mãe e meu pai batiam aquela saudade, aquela preocupação, porque nunca tinha saído de casa, a primeira vez, já morar sozinho, numa cidade distante, que não dá para ficar tendo contato sempre, só às vezes. Mas para mim foi muito importante, porque graças a Deus eu me adaptei muito rápido também, à distância, de ficar longe da família, dos familiares. E contei com o apoio de todo mundo, para mim foi muito importante. O talento você já vê desde garoto, só pelo jeito de conduzir a bola, de fazer um controle de bola, você já percebe se o garoto leva jeito ou não. E principalmente no Brasil, talentos tem muitos. O que mais tem é garotos que têm muito potencial, que têm muita qualidade, mas a gente sabe que poucos desses garotos vão conseguir ter uma carreira profissional, porque muitos até poderiam chegar a ter uma carreira vitoriosa, uma carreira profissional, mas muitos se perdem no caminho, vão por outros caminhos e acaba, como se diz, o foco que é o futebol acaba ficando em segundo plano. Então, eu mesmo já cansei de ver jogadores que, quando você vê jogando, você fala assim, nossa, esse cara vai ser um grande jogador, vai ser um jogador de primeira linha, mas fica pelo caminho porque às vezes não tem uma estrutura familiar e aí acaba se perdendo mesmo, ainda mais no futebol, que é muitas coisas envolvidas, dinheiro, fama. Se a pessoa não tem uma cabeça tranquila, se não é bem orientada, acaba se perdendo. Então, tem que ficar de olho nisso, não basta apenas ter talento. A pessoa tem que ter talento, mas tem que ter cabeça no lugar e saber que para ele vencer na vida, ele tem que ter controle e saber com quem anda também, as amizades, que é muito importante, porque não basta só talento, tem que ter cabeça no lugar. Valeu.